Fala agora sobre as obras do contorno rodoviário, porque famílias que moram no Cinturão Verde, em Três Lagoas, estão enfrentando um período de incerteza devido às obras do contorno rodoviário, que visam desviar o trânsito de caminhões do perímetro urbano. Muitas dessas famílias aguardam o recebimento de indenizações para deixarem os lotes. Algumas, no entanto, já começaram a sair antes mesmo de receber os valores. Acompanhe a reportagem. As obras do contorno rodoviário, em Três Lagoas, estão em pleno andamento. A iniciativa busca desviar o fluxo de caminhões da avenida Ranufo Marques Leal, melhorando a segurança e a qualidade de vida no perímetro urbano. No entanto, o traçado do contorno passará por lotes no Cinturão Verde, afetando diretamente as famílias que ali residem. Paulo Manuel Bezerra é um dos moradores que terá que deixar o lote no Cinturão Verde. Ele diz que ainda não recebeu a indenização. Sim, a gente vai ter que deixar o local. Está previsto assim, para setembro, agosto, setembro, resolver tudo. Aí está previsto assim, mas a gente vai ter que deixar o local, sim. Paulo disse que o DENIT ainda não informou sobre os valores. Em termos de valores, pelo menos para a minha pessoa, não. Então, me passou assim, que agosto, setembro agora vai ser acertado com a gente. Não sabemos o valor, pelo menos eu não sei o valor. E vai vir, vai ser indenizado sim, mas não sobre valor, não tem o valor não. E qual que é o prazo que vocês têm que deixar de fato aqui os lotes? Então, ele falou assim que a partir do momento que ele fizer, que o DENIT fazer o pagamento, aí a gente vai ter a média de 60 dias para desocupar o lote. A partir daí, foi o que foi passado. O DENIT pagou, aí eles vão dar um prazo de 60 dias para a gente tirar o que for de tirar, for desocupar. Algumas famílias que serão afetadas pelo contorno rodoviário já deixaram as suas residências, os seus lotes aqui no Cinturão Verde. E o cenário, em alguns pontos aqui do local, é de verdadeiro abandono. Paulo disse que devido às obras e à necessidade de terem que sair do local, muitas famílias já nem estão produzindo nos lotes. Principalmente a área onde vai passar a rodovia, né? Não tem mais assim, tipo assim, ninguém está plantando, ninguém está, pelo menos aqui que eu tenha conhecimento, porque foi falado, né? Não é para plantar mais, não é para evoluir mais nada. Então, foi parado, está parado. A gente... Estamos parados, estamos esperando só resolver, porque ele falou que, o senhor lá que comanda aí, falou que a estrada vai passar, não tem... vai passar a estrada. Então, quem está na área da estrada vai ter que sair. E o que a gente vê é que muitas pessoas já começaram a sair daqui, antes mesmo de receber, né? Sim, já tem pessoas que, assim, vêm cuidar alguma coisa, assim, mas já tem pessoas que ficou sem condições de a gente continuar aqui, né? Principalmente quem tem filho pequeno, essas coisas assim, é complicado, ficou difícil aqui, porque aqui ficou um lugar meio abandonado, né? Tipo assim, pelo órgão público, essas coisas assim, ficou meio praticamente abandonado. Então, não tem nem o que fazer aqui. Elson Rony disse que a produção no lote fica bem restrita diante da situação. Muitas das vezes, que nem mandioca, essas coisas, a gente não planta. A gente mexe só com alface só. A gente cria galinha, né? Porque é um negócio... A gente está criando galinha e plantando alface. É o que está segurando as contas aí, por enquanto. Até eles tomarem decisão para marcar o dia da gente sair. Seu Noel, aparecido tosta, terá que deixar o lote e não receberá a indenização, pois mora no Cinturão Verde há apenas dois anos, mas está na expectativa de que possa ser beneficiado de alguma maneira, podendo, inclusive, permanecer em alguma área no local. Nós estamos lutando aí para ver se a gente consegue ficar aí, né? Porque estamos tentando ver se tem uma misericórdia para o lado da gente. Porque a gente depende do sítio, né? Eu tenho três filhos pequenos que eu cuido, né? E pago pensão para duas meninas. E o sítio aí é o meu foco, é o meu pão de cada dia, né? Que eu tiro o pão de cada dia dos meus filhos dali do sítio, né? Porque lá eu tenho o prantio, eu tenho o quiabo, eu tenho o machixe, eu tenho o horta, que eu vendo, né? É o pão de cada dia que eu tiro para os meus filhos dali. Então, a gente está esperando uma misericórdia aí, ver o que eles podem fazer pela gente, né? O engenheiro do DENIT em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, informou que a parte das desapropriações devido às áreas que serão afetadas já está quase toda resolvida. A parte de desapropriações, os trabalhos todos estão... O que já não foi um concluído, falta pouquinho, cerca de 90%, né? A gente está trabalhando agora a questão do cinturão verde ali, né? Das propriedades das desapropriações das benfeitorias, né? Sobre as terras da prefeitura. E são só 14 famílias que estão ali que vão ser indenizadas essa parte das benfeitorias, as casas deles, as coisas que eles têm ali. E aí, toda essa parte de desapropriação se torna concluída.